Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Zetão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 em Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, canal Bastidores da Águia 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, é isso aí moçada Como eu sempre digo moçada, somos uma oficina mecânica que estamos atuando há 18 anos no mercado de Sinop Moçada, mostrando o nosso know-how de conhecimento técnico da Toyota Pelo período que trabalhamos no autorizado da Toyota E montamos uma oficina aqui, a princípio veja a foto aí da primeira fachada Há 18 anos atrás especializado em Toyota E com o passar do tempo, os clientes, o mercado digamos assim Exigiu que a gente aumentasse o nosso portfólio E aí assim a gente está atendendo todas as caminhonetes 4x4 Como você pode ver nos nossos vídeos E também carros baixos, carro gasolina, enfim Enfim, e assim moçada temos aqui a nossa equipe Nosso esquadrão águia moçada, é isso aí E agora moçada, olha o Hilux Toda vez que eu coloco um boné da Hilux Significa que teremos um vídeo de Hilux E essa é revisão brutal moçada Brutal, sabe aquelas brutal Que tem que pegar na orelha e morder no nariz Pois é essa aqui moçada É tão brutal Que está o milionário E o Messia Mestre Black Garrados na orelha dela moçada Dá uma olhada aí Rolamento do cubo Já foi tirado, será trocado Rolamento do cubo Buxa de bandeja Moçada, vocês estão vendo a manha do milionário aí Sabe o que ele está fazendo moçada Ele está marcando a bandeja Para colocar a bucha Colocar o parafuso Na mesma posição que ele tirou Para não desalinhar muito o carro Na hora de andar moçada E vou resumir com duas palavras Parabéns E não fossem as buchas novas Fala a verdade moçada É diferenciado, né moçada É um milionário Isso é um homem de ouro moçada Isso é um menino de ouro Menino de ouro Né Nilde Né Nilde Né Nilde Né Nilde A Nilde é uma menina de ouro Né Nilde Moçada, é aqui na traseira A sapata de freio também será trocada Já foi feito o nosso protocolo de troca Dá uma olhada Dá uma olhada Espelho limpo Já foi feito o protocolo Certo Limpou aqui O amortecedor traseiro moçada Está estourado Olha ele vazando aí O amortecedor traseiro vazando Será trocado O outro também está vazando O outro até secou Bom Com essa terra grudada aí Mas de qualquer forma Amortecedor só se troca de par Moçada Dá uma olhada aqui moçada Do espelho Pronto para receber a sapata nova Certo aqui Pronto A gente vai fazer troca do óleo do câmbio automático Vai fazer troca de correia botriz Vamos olhar esses diferenciais Óleo do diferencial traseiro Vai ser mostrado Aquela Aquela brutal Revisão É revisão A colheita do milho Está pronta Aí o cliente agora Fazer o que? Vai Preparar a caminete Para o plantio da soja Que come Aqui em Sinop Começa assim Que começa a perder de chuvas Lá em novembro Né, Milena? Você que é fazendeiro Véio Lá de Sucolide É Ó, moçada O amortecedor Estourado a bucha Mas como estourou a bucha Moçada Não tem essa bucha Para vender O seu caiaba Quatro amortecedores Olha o detalhe Da pinça No ganchinho Moçada Aquele detalhe Aquele capricho Aquele algo a mais Sabe algo a mais Do esquadrão Águia Pois é É isso aí Então a gente Está vendo aí Beleza Óleo do câmbio A gente já tirou Uma amostra Para o cliente E ele está Muito queimado Vamos trocar também Ele já autorizou Já mandou fazer aí E a gente E a gente vai fazer Essa troca de óleo Sabe o que eu estou falando Do esquadrão Águia Eu estou assistindo Um documentário Da Netflix Nós temos o Netoflix Que é o BDA E tem a Netflix Chamado Medalha de Honra A gente conta a história Da medalha de honra Do exército americano Não Das forças armadas Americanas E as pessoas Que ganharam Moçada Assista Vai lá Procura lá E baixa lá Medalha de Honra Na Netflix O primeiro episódio Do sargento Do sargento Silveira Antolac Já vale a temporada Inteira O que aquele cara fez É inacreditável Se você visse O que ele fez Num filme Você falaria Que não era verdade Então Medalha de Honra Muito bom Beleza Então é isso aí moçada Hilux Revisão Brutal Milionário E Messia Mestre Black Agarrado na orelha Fala nisso Messia não apareceu No vídeo ainda Né Messia Vai mandar aquele Alô Messia Pra galera Abraça aí Todos os inscritos Do canal Aquele abraço Se inscreva Se inscreveu Dá um like Assina um sininho Valeu pessoal Abraço Toyota Railux Revisão Brutal Moçada Olha aqui Olha aí moçada O cubo Montado Cubo novo Vocês sabem Que a gente trabalha Com a marca PFI Quer acompanhar Um vídeo Completo De troca De cubo Moçada Clica aqui Tem um vídeo Tutorial De trocando Esse cubo Inclusive Usando as Ferramentas Originais Águia Águia Ferramentas Originais Moçada Aqui na suspensão Moçada Já foi tirada As bandejas Inferiores Já foram Trocados Aqui Veja só Moçada Bucha De bandeja E pivô Inferior Novo Já está Montada A bandeja Para você Voltar Para o lugar Aqui moçada A marca Do cubo Que a gente trabalha PFI Moçada Muito bom Muito bom Mes Sabe quando você Olha uma marca E fala Nossa Top Gostei demais Dessa marca Nunca tive Problema De garantia Aqui as peças Da Dessa Lux Olha aí Moçada O resultório Do Do radiador Olha lá dentro Jesus Vamos trocar Vamos trocar né moçada Vamos deixar assim Trocar esse reservatório Daquele talento A frente moçada A gente fez A nossa Nosso protocolo Águia de limpeza Do radiador Aqui no Na frente O espelho Sapato Também já está Montado Aqui Pronto Para voltar Para o carro É um milionário Moçada Milionário Garrado Na orelha Junto Com o Messia Para que Tocadê A bomba nova Moçada Comprou Uma graxadeira Nova Moçada Pensa Na graxa Style Na bomba Style Eu vou mostrar Para vocês Daqui a pouco Chegou Uma graxa Acho que ela está Ali na sala De justiça Moçada Enquanto isso Na sala De justiça Uma bomba Engraxada A sala de justiça É assim Moçada Olha como é Que ela é Aqui Aqui é a hora Que o Fichor E a mãe Não vê Aqui é a segunda Sala de justiça Olha aí Engraxada A bomba De graxar nova Vai ter um vídeo De Hilux Aí que a bomba Tá Broxando Essa aqui Ó Essa bomba Aí tá Me abroxando Eu falei Então peraí Que eu já Vou resolver Isso aí Fui lá Comprei uma nova Agora Um carrinho Tá vendo Você vem aqui Ó Carrinho Você leva Ela até o carro Para Pedala Aqui ó Engraxa Top Daqui a pouco Vamos estrear Ela naquele Carro ali Aquela Hilux Ali Vocês vão ver A nova Bomba de engraxada Águia Automecânica Moçada Ferramenta Moçada Não tem como Trabalhar sem Ferramenta Moçada Não tem E eu Falar pra vocês Eu gosto Do toço Completo Na área De ferramenta Tem que ter Pra você ter uma ideia O valor dessa manualzinha Aqui Comparado com essa aqui Essa aqui Compra três Daquela ali Ó Mas a gente tem que evoluir Né Então comprei uma De pedalar ali Ó Gostei muito Do resultado Beleza moçada Então é isso aí Hilux Revisão Brutal Com troca De óleo De câmbio E fizemos até Uma lavagem Do motor Aqui Pro cliente Moçada Tirou Esse aqui É o tensionador Da Correia Motriz Da Hilux Moçada Eu já desmontei Ele pra me ver dentro Pra mim descobrir Por que que ele estraga Moçada Ele quer Vem aqui Ó Ele perde a pressão E fica torto Eu desmontei Aqui já Eu e o menino Chinês Minha chinês Tá de férias Michio Não se aguenta de saudade Michio E o frecknegg Então aqui Vai ser trocado também Geralzona Moçada Verdadeira Geral Nessa Nessa Hilux Aí moçada Daqui a pouco Vou mostrar pra vocês O motor Que a gente já deu Um talento Deixa eu mostrar aqui Se eu consigo Pegar daqui Do alto Aqui embaixo Moçada Ó Primeirona No motor Aí Claro E será Feito Troca do óleo Do câmbio Automático Ainda moçada Milionário Vamos fazer aquela troca Padrão Vamos mostrar pra galera Essa Hilux Aqui moçada Tá com 270 mil E aparentemente O câmbio O óleo Está original Tá 270 mil Km rodado O cliente Não lembra De ter trocado Então vamos tirar Esse óleo Aí Pra gente ver Como é que ele tá Não vou afirmar Pra vocês Como sabe A Hilux Esta Hilux Aqui Ela tem 270 mil Km rodados Certo Muito bem Eu não vou afirmar Que esse óleo Que tá lá Tem 270 mil Mas esse cliente Já tem um bom tempo Essa caminhonete Nunca trocou Mas o óleo Mais de 100 mil Mais de 100 mil Tem óleo ali dentro Com certeza Mais de 100 mil Então a gente vai Tirar ele fora E vamos ver Qual que é o estado Real dele Beleza Então daqui a pouco Serviço de troca De Óleo de câmbio Automático Moçada Milionário E Messia Mestre Black Garrado Na revisão Brutal Moçada Aí o Messia Carrinho dele Moçada Montando A sapata de freio Da Hilux Este é o Mestre Black É isso aí Moçada Do BDA 4x4 Toyota Hilux Revisão Brutal Moçada Você tem uma coisa Que eu gosto De falar É isso aqui Ó Toyota Hilux Revisão Brutal Essa frase É top Olha aí Moçada O milionário Moçada Aquele olhar Olha como ele tem Habilidade Pra escolher As ferramentas Não vai fazer barulho Agora não Né milionário Pelo amor de Deus Ó o outro Rindo ali Moçada Essa é a risada Do frete negra Moçada Você tá pensando O que Ó o Messia Você também tá rindo Messia Ó o Messia Cadê o meu Ministro chinês Rapaz Tá Tá vindo aí Tá chegando Quase Onde ele tá aí Pra dar uma lua Pra galera O Ministro chinês Tá de fernas Moçada Pra você mostrar Amortecedor traseiro Já foi colocado Caiaba Amortecedor traseiro Amortecedor dianteiro Trocado Pivô As buchas Cubo também Foi colocado Cubo novo Já tá montado Aqui o cubo Daqui a pouquinho Moçada Troca do óleo Do câmbio automático Beleza moçada Então é isso aí Hilux Revisão brutal Milionário Mestre Black Moçada Milionário Mestre Black Moçada Eu vou ter que Vamos ver ali Sabe o que acontece Eu tenho que gravar As perguntas Daqui a pouco Talvez Nós estiver gravando As perguntas Vai ficar ficando Óleo do câmbio Aqui hein Bom Vamos deixar rolar Beleza É isso aí Aí moçada Na brutal Da Hilux Ó Cruzeta também Ó Com uma cruzeta nova Se você quer ver Um vídeo padrão De troca de cruzeta Moçada Clica aqui Nesse card Aqui ó Tem um vídeo Aí Tutorial De como trocar Cruzeta No protocolo Águia Automecânica Moçada Que até cruzeta O Zeba Consegue trocar Errada Impressionante Revisão brutal De Hilux Revisão brutal Da Hilux Moçada Olha o muso Que que o muso Tá fazendo ali Moçada A gente tá No alto Moçada Subiu na vida Muso Que que o muso Aí moçada O óleo do câmbio automático Chegou o momento Chegou o momento O fluido Já foi esgotado É moçada Grande parte Ó Olha como tava queimado Moçada Olha aí Olha a cor do óleo Que tá saindo do câmbio É moçada E aí eu vendo Vendo esses Moçada Realmente Os tal dos gurus Da internet Alguns falam Algumas coisas certas Por exemplo Aquele que falou Do óleo GL4 e GL5 Realmente ele tinha razão GL4 pra câmbio E GL5 pra diferencial Verdade Mas a grande maioria Dos gurus de internet Inclusive jornalistas Moçada Jornalistas Que já tiveram Programa Em TV aberta No domingo de manhã Agora tem canal Rapaz Fala cada pérola Que é coisa Você fica olhando Assim Fica pensando Acabei de ouvir Um agora de manhã Aqui Que o óleo Se o seu Se o Se o seu Motor Tiver com óleo Você comprou um carro Você comprou um carro Usado Seminovo Usado E o seu óleo Seu motor Usa 530 E você olha Na etiqueta De troca de óleo Tá o 1040 Ou 2050 É pra você Quando tá usando Óleo errado No seu motor Porque senão Vai ter borras Que vai ser Solta com esse óleo novo Esse mesmo senhor Falou que o óleo Do câmbio É pra andar 1 milhão De quilômetros Vamos ver Esse óleo Aqui com 270 mil Como é que ele vai tá Moçada Você tem que colocar Óleo do seu carro No motor Do seu caminhonete O óleo do manual Qual que é o óleo do manual Vai ter lá Geralmente tem um óleo específico E tem outras variações É aquilo ali Que você vai trabalhar E você comprou Um carro novo Moçada Um carro semi novo Comprou um carro De segunda mão A primeira coisa Que você tem que fazer Regularizar isso aí Vai lá Coloca filtro Coloca o óleo novo Troca o óleo E o filtro do motor E coloca o óleo Do manual Você não tem que colocar óleo Que o cara Que a pessoa Dona anterior Tava usando não Como eu falei pra vocês Você vai no portal Da ANP O melhorar Já fechou aqui O cárter Daqui a pouco A gente vai ver aí O óleo Fica em cima do cárter Como eu falei pra vocês No portal da ANP Moçada Tem marca de lubrificante Que não é que dá Aditivação insuficiente Né Bom Você fala assim Se tem aditivação insuficiente Ou seja Tem algum aditivo Ali no óleo Não Tem marca de óleo Moçada Que é Aditivação Ausente Então muito cuidado Comprou Carroceiro novo Primeira coisa a fazer Óleo e filtro De qualidade Manda bala Beleza? Remoção do cárter Após o esgotamento Do óleo Do câmbio Moçada Ó o filtro pingando A quantidade que fica Pingando o filtro Olha aí Olha a cor do óleo É muito óleo Que fica em cima Né moçada É muito óleo Ó o luzinho Moçada Os imãs moçada O grau de limalha Presa no imã A gente vê Certinho Como que está A contaminação Após descer As quilometragens Visualmente moçada O imã mais Saturado É esse aqui ó Esse é o mais saturado Esse que seria o segundo E até porque seria Esse ponto aqui Eu acredito Que é onde o câmbio Mais libera limalha Afinal tem dois imãs Nessa região Do cárter Aqui ó Dois imãs Aqui tem um no meio E outro nessa Na outra extremidade Aqui Esse é o que tem menos Olha moçada Vamos ver esse imã aqui Olha aí Não sabemos exatamente O quilometragem Desse óleo Aqui Mas a cabionete Está com Duzentos e setenta mil Olha moçada Nesse aqui ó Ó Então é isso aí moçada Camionete Dos cento e setenta mil Esse é o estado do óleo Netão Qual que é a junta Que você fala Tem que trocar Essa aqui moçada Olha a junta aqui ó Olha aqui Olha aqui ó Tá vendo Essa junta aqui ó Tem que trocar Netão Mas e se passar uma colinha Moçada Troca a junta Se o seu cárter estiver junta Troca a junta Se for silicone Silicone novo Beleza Basicamente é isso aí moçada Troca protocolo Águia Aí na revisão brutal Dessa Hilux Hilux Revisão brutal Com troca de óleo de câmbio Aí moçada do BDA Milionário Dando talento Nos imãs moçada Olha aí Parece até Montando assim Um prato Parece assim Um masterchef Montando uma refeição Olha só Sabe aquele O empratamento Pois é Você é milionário Montando os imãs Aqui no kart Do câmbio Olha aí Tudo Nos trinques Você é o famoso Trinques né Agora tá pronto Aqui ó Agora falta Aí Coloca junta Junta nova Nova né Coloca Junta nova E Volta pro card Claro Filtro novo Também né moçada Filtro já está removido Ó Filtro já está ali no Filtro está no chão ali Então Então Esse é o protocolo Moçada Fazer esse Trocar uma Fazer uma troca de óleo Com esse protocolo aí moçada É 98% de chance de sucesso moçada Beleza Beleza Tamo junto É muita melodia Moçada do BDA Olha o milionário Olha o milionário aí Completando o fluido De freio Trocou Olha lá Nós estamos no Dot 4 moçada Ficou Break Dot 4 Mostra a volta Pra galera aqui Olha moçada Fluido de freio Ficou Break Dot 4 Já falei com o pessoal Da Repsol Pra gente trazer O da Repsol Pro Brasil Vou mostrar pra vocês Reservatório Do radiador Trocado Aditivo No lugar Tá aqui agora Funcionando moçada O óleo do câmbio Já foi Colocado A bomba aí A bomba do óleo A jarra graduada 13 litros Pra fazer a troca Tá feita A troca Do óleo Do câmbio A gente tá agora Esquentando o carro Aqui moçada Esquentando a caminhonete Pra ver que ele tá lento O radiador foi lavado Radiador lavado Óleo fio trocado O motor Moçada Foi lavado Também Vocês não viram Como é que tava antes A gente fez A lavagem técnica Aqui da Águia Automecânica Beleza Essa lavagem técnica Aqui a gente já fez Mais ou menos assim Moçada Dentro dessa borracha Aqui Ela tá encrustada Não solta mais O motor inteiro Tava dessa cor Aqui Olha como é que ficou Beleza moçada Então é isso aí Hilux Hilux é bonito Né moçada Olha essa frente O timba Fica impossível Quando vê essa frente Hilux Servição brutal Nos finalmente Moçada Toyota Hilux Revisão brutal Pronta moçada Acabou de chegar Do alinhamento A gente fez o balanceamento Aqui na oficina E chegou do alinhamento Agora moçada Ou seja Eu preciso terminar Minha rampa de alinhamento Pra fazer os alinhamentos Aqui Mas tudo bem Tem tempo Como diz meu pai Eu falo assim Pai Compre a bicicleta Pra mim Tem tempo Tem tempo Tem tempo Agora moçada Tá na parte final Da revisão Tá na hora do Sebo de carneiro Olha lá O milionário Passando o sebo de carneiro Nas portas Do lado do Motorista Tá vendo A porta aberta Vamos esperar ele Vim pra cá Agora O famoso Sebo de carneiro Da águia Moçada Eita Nós Olha lá Abre ali Na fechadura Vocês já acompanharam O nosso protocolo De Sebo de carneiro Tem bastante vídeo De uma nada Passando Finalizando Moçada E agora Moçada Antes de finalizarmos Esse vídeo De revisão brutal De Hilux Com troca de óleo De câmbio automático Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um Por dentro da peça Moçada Vamos desmontar Aquele tensionador Da correia motriz Pra vocês verem O que tem dentro dele Pra vocês Pra nós Pra gente ver O que tem dentro dele E onde ele quebra Beleza moçada Vamos então fazer a análise Agora moçada Por dentro Da peça Tensionador Da correia motriz Bora lá Então vamos desmontar ele Agora Siga-me os bons Dois mil anos Depois Moçada do BDA Depois de dois mil anos Vou gravar o final Desse vídeo Mas essa O Hilux fez essa revisão O menino chinês Tava de férias Aí ele voltou de férias E não tivemos tempo De gravar Falei Menino chinês E hoje não passa Eu falei pra vocês Que a gente abriu O tensionador Do correia motriz Então moçada Então vamos pegar Vamos pegar o menino chinês Agora E vamos abrir Essa peça Moçada Pra finalizar o vídeo Dessa revisão Aí ele moçada Menino chinês Moçada Essa peça aqui Ela tensiona A correia motriz Da Hilux A correia motriz Da Hilux A gente chama aqui Aquela de acessório Que o pessoal chama aí Pra abrir ele moçada Olha aqui Tem uns parafusos Ali 5 hein menino Gente 4 5 Ali 5 moçada 3 parafusos Ali 5 Aqui atrás Um aqui Um aqui E um aqui embaixo E o menino chinês Tá Tá desmontando Vamos ver O que tem aí dentro Moçada Que quebra tanto Aí o que acontece Moçada Quando quebra essa peça A correia fica torta Vai se pegar irregular Aqui ó Tá vendo Tá vendo como é Que a correia pegou Pra fora Vai se pegar bem no meio Aqui ó Bem no meinho A sujeira Ó como é que a polia Dá até pra ver o desgaste Como é que tá mais baixo Aqui Tá vendo como é que Baixou aqui Aí acontece moçada Dessa peça A polia Pula fora Já aconteceu aqui De deixar esse tensionador Sem trocar A polia Pula fora A correia aliás Pula fora E quebra a hélice Faz um salseiro Aí o menino chinês Moçada Moçada do BDA Recapitulando a informação Na verdade são quatro Parafusos ali Aqui na traseira Do tensor O tensor tá A gente falou três Mas não São quatro Dois aqui em cima Este aqui no meio E mais um embaixo Ali assim Que o menino chinês Tirar a mão A gente mostra ali O outro tensor O outro parafuso Mostra o parafuso Aqui pra galera Menino chinês Aí moçada Parafuso ali Tá vendo Quatro parafusos Desse aqui moçada Mas esses parafusos Em chinês Esse é original Olha lá moçada Dois aqui Um no meio E um atrás Agora vamos tirar O braço aqui moçada Aí moçada Do BDA Olha o que que é o tensor Na dor de correio motriz Tem essa mola aqui Aqui tava onde Tavam os quatro Parafusos presos Tá vendo Tende na mola E tá aqui dentro A carcaça Deixa eu ver moçada E onde que ele quebra Aqui menino chinês Mostra pra nós Você consegue explicar Isso aí menino chinês É onde que dá o defeito Que entorta aqui É uma bucha aqui dentro Essa bucha aqui né Porque aqui tá Uma bucha tonalizadora né É igual aqui Tecnico É garfo Esse aqui tá mais alto Esse aqui tá fino E ele subiu Hum moçada O menino chinês falou aqui moçada Tá vendo esse espaço aqui Entre aqui Mostra aí A ponta ali chinês Olha lá A ponta da fenda Olha aí Espaço aqui E aqui em cima Tá bem pertinho Tá vendo A fenda nem entra Então essa buchinha De tecnil aqui Ela estraga Menino chinês Dá uma noja formagem Não menino chinês Fazer uma buchinha Sob medida Que que você acha Então moçada É isso aí ó Por dentro da peça Desmontando O tensionador Da corremotriz Da Hilux Moçada É isso aí ó Essa é a peça Famosa Beleza moçada Então é isso aí Hoje então Nós acabamos de gravar Para o final desse vídeo Moçada Tem alguns dias Beleza Gostou desse final aí Dá uma bicada No like E já que estamos Encerrando mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhonete Classe A Vai aquela mensagem Mais classe ainda Das gêmeas Gente O canal do caminhonete Está bombando Tem mais de 10 mil Inscritos Então não esquece de dar o seu like Se inscrever No canal Tocando E deixa o sininho Vai ser um abraço Tchau Tchau Tchau